E aí meus amigos, beleza pura? Estamos aqui para gravar mais um vídeo para vocês e dessa vez pessoal, estamos na cidade de São Vicente São Vicente que é a primeira vila do Brasil É isso aí, viemos gravar a Praia do Gonzaguinha, o Pier da Praia do Gonzaguinha e a Pontinha da Praia Eu sou o Vinícius Dantas, engenheiro civil aqui na região da Baixada Santista no estado de São Paulo Eu trabalho com drones pessoal, faço acompanhamentos de obra, fotografias e filmagens aéreas Fotos 360, então se você precisa de algum desse tipo de serviço Eu vou deixar aí na descrição, meus contatos profissionais É só falar direto comigo, tá bom galera? Estamos aqui no local que é mais conhecido como a Praia da Biquinha Ali atrás fica um local destinado a um evento que acontece todos os anos pessoal Aqui na cidade de São Vicente, geralmente em janeiro Que é a encenação da Vila de São Vicente Que traz e diz como que os portugueses chegaram aqui no Brasil É um evento muito legal, se tiver esse ano de 2022 Eu vou trazer pra vocês, tá bom pessoal? Caso não tenha, eu trago quando tiver Tá bom galera? É um evento muito legal, participa vários atores famosos aí Tá bom? Hoje é um dia bonito, ensolarado aqui pessoal Na região aqui da Baixada Santista Então aproveitamos pra gravar, vamos soltar o drone aí agora Se você gosta desse tipo de conteúdo Se inscreva no canal, ajude esse canal a crescer Só de você se inscrever aí no canal Você vai estar ajudando bastante aí, tá bom pessoal? Você que está assistindo meus vídeos e me acompanhando Um muito obrigado aí, tá bom? Um forte abraço, vou soltar o drone aí Fique com as imagens de drone até o final E até o próximo vídeo 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 E até o próximo vídeo